O Zelmo, o coquetel de lançamento da coleção Antônio Inverno foi um sucesso, hein? Foi um sucesso, Felipe. Foi um sucesso. Coisa boa. E o preço não mudou, viu? Você pagava antes de R$15,99 a... R$99. E agora? De R$15,99 a R$99,99. Não mudou nada. Quer uma prova? Essa blusinha, por quanto? R$39,99. Segura aí, Léo. E essa daqui? R$19,99, Felipe. E essa? R$23,99. E essa daqui? R$39,99. E essa? R$15,99. Barata essa, hein? R$39. Essa, R$39,99. Rosa, laranjinha, bonita. R$60,00. Camisa de seda. Essa? R$39,99. E se eu quiser... Eu não, né? As mulheres quiserem essa jaqueta. Lindo, né, gente? R$99,99. Preço bom. Mostra o jeans, rapidinho. Jeans, R$60,00. Qualquer jeans da loja. Coisa boa. Qualquer jeans, R$60,00. Shortinhos, R$39,99. Olha esse vestido de seda. R$99,00. Apenas, vocês veem, vocês julgam. Endereço, para quem não conhece. Endereço da Torre Estibagi, número 42, antigo 08. O telefone está aqui embaixo. Vem conhecer ou te leite, Vitória Feste. Venham. Sinônimo de sucesso.